Olha a atenção, a Polícia Civil divulgou neste domingo a foto de um homem apontado como o quarto suspeito de participar daquele horror da chacina da família da cabeleireira Elisamar. Carloman Santos Nogueira, de 26 anos, morador de Santa Maria, foi investigado em 2018 em uma operação contra presos em Brasília que se filiaram e tornaram-se membros de uma facção criminosa que age dentro e fora das penitenciárias de todo o país. Olha aqui na reportagem. Carloman Santos Nogueira, esse homem de 26 anos, é o quarto suspeito de participar do desaparecimento de pelo menos 10 pessoas da mesma família. O homem está foragido e é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Durante todo o domingo, agentes saíram da 6ª DP, delegacia localizada no Paranuá, e foram às ruas atrás de Carloman. Após investigações, a Polícia Civil do Distrito Federal identificou impressões digitais de Carloman no cativeiro que era utilizado pelos criminosos, onde mãe e filha, onde Renata e Gabriela teriam passado os últimos momentos de vida. A polícia também descobriu as digitais desse criminoso em um dos carros dos suspeitos, que já foram presos por terem ligação direta com essa chacina. Além disso, o Carloman seria integrante, segundo a Polícia Civil, de uma das maiores facções criminosas do país, o PCC. E ele também acumula várias passagens pela polícia, como corrupção de menores, receptação qualificada, porte ilegal de arma de fogo e também o roubo. Essas fotos comprovam que o suspeito já é um velho conhecido da polícia. Essa, registrada em 2018, foi enquanto ele esteve detido no Complexo Penitenciário da Papuda. Carloman foi alvo da Operação Prólogo. Segundo as investigações da época, internos de seis estabelecimentos prisionais do DF estariam atuando de dentro da cadeia para o fortalecimento da facção, como o batismo de novos integrantes da capital e do entorno. A prisão do homem pode trazer respostas sobre esse grande mistério. Por que eles, a maio, os três filhos de seis e sete anos foram mortos? Além do sogro Marco Antônio, onde estão Renata, Gabriela, além da Cláudia e Ana Beatriz? Na terça-feira passada, o quebra-cabeça começou a ser multado, com a chegada do primeiro preso na sexta DP. Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, estava com as mãos e braços queimados e não quis falar com a imprensa. O homem já tinha passagens por roubo, homicídio, já chegou a tentar fugir da prisão por meio de um túnel construído na cela, mas foi impedido por policiais. Ele também já esteve em prisão domiciliar. Trabalhava na mesma chácara que Marco Antônio, Renata e Gabriela. Pai, mãe e filha. O segundo detido chegou horas depois de Gideon. Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, também não quis falar com a imprensa. Mas, na delegacia, ele deu detalhes de um crime sórdido, premeditado e cruel. Ele também seria funcionário da família. Também na terça-feira, já à noite, um terceiro homem, suspeito de participar da chacina, também foi preso. Ele foi identificado como Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos. Ele seria o responsável por manter mãe e filha no cativeiro. Segundo os três suspeitos presos, eles teriam sido procurados por Marcos e Tiago, Pai e filho, para matarem Elisamar, os filhos, além de Renata e Gabriela. A motivação seria dinheiro, a venda de uma casa de Renata no valor de 400 mil reais. Mas essa linha de investigação perdeu força, assim que o corpo de Marcos Antônio foi encontrado enterrado no cativeiro, onde mãe e filha passaram os possíveis últimos momentos de vida. Cláudia, que seria ex-esposa de Marcos Antônio, e Ana Beatriz, filha dos dois, também estão desaparecidas.